Olá amigos do Daqui e Dali, hoje em pleno verão, nesse calor maluco, com certeza talvez você está até numa piscina, numa praia, pensando o que eu vou fazer para o lanche da noite. Eu vou dar uma dica muito comum que você deve fazer no teu dia a dia, mas eu tenho certeza que o visual que eu vou te ensinar é bem diferenciado. Você vai comprar pãozinho francês, do seu gosto, com gergelim, sem gergelim, integral ou não integral, você vai cortar ao meio, tirar todo aquele miolo, sempre que possível a gente economiza umas calorias, não é? Aí você vai fazer a cavidade e você vai montar um vasinho aqui, da seguinte forma, vai pegar algo para dar liga. Eu estou usando o cream cheese, tá? Você pode usar o que você preferir, eu acho o cream cheese bem gostosinho. Passo o cream cheese, apenas para dar liga entre o pão e o frio que você utilizar, você vai usar, eu estou usando o peito de peru porque ele é mais magro, é mais saudável, mas você use o que você gostar. Coloca diretamente no pão, olha, eu estou dobrando ele em triângulo para dar um formatinho de um tipo de uma flor, colocando ele para cá. Pode também misturar os frios, tá? E aí você vai acrescentar um pedacinho de maçã verde. Por que maçã verde? Porque ela é ácida, ela combina muito bem com o gosto dos frios, do cream cheese e eu vou colocar ela simplesmente no formato de um vasinho. Não esqueça que a maçã verde fica preta, então eu vou usar um pouquinho de limão para que ela não escureça. Gostou dessa ideia? Você pode também fazer uma bonita bandeja e servir ao ar livre. Agora eu vou dar mais uma ideia de lanche para que você possa fazer uma mesa bem variada. Essa outra, eu estou usando uma bolacha salgada também, até o critério, mais crocante, menos crocante, com gerginim, sem gerginim. E vou usar frios da minha preferência. Mussarela, queijo prato, outro tipo de queijo e um tipo de frios, presunto, peito de peru, o que você quiser. Neste lanchinho eu acrescentei os frios, pus uma liga entre a bolacha e os frios, que eu preparei com ricota. A ricota é muito saudável, muito gostoso. Então eu misturei ricota, ervas frescas picadinha e um pouquinho de azeite. Então ele dá um tipo de um patê, um creme, que ele passa muito bem na bolacha. Olha, você passa, acrescenta os teus frios, fecha a bolachinha e você fica com um lanchinho delicioso e muito leve também. E o que vai variar também a sua mesa de lanches. Mas eu tenho mais uma ideia ainda para vocês. Eu vou apresentar uma terceira opção com pão de forma, onde você vai usar cortadores de bolacha, para que você corte o pão no formato que você gosta, um coração, uma estrela. E nós vamos passar nesse pão um tapenade de azeitonas pretas. O que é um tapenade de azeitonas pretas? Você compra a azeitona graúda, tira o caroço, leva ao liquidificador e você vai misturar temperos tradicionais, como cebola, alho, tomate, azeite, alcaparra. Tudo isso está escrito na nossa página certinho as quantidades e os ingredientes. Depois que você misturou a azeitona batida e os temperos, você vai ter essa consistência. Olha, ele é uma misturinha que passa muito bem no pão e você pode deixar aberto ou simplesmente fechado com outro pãozinho. Essa ideia, você deve servir esse lanchinho bem geladinho e ele é muito saboroso. O tapenade serve até para guarnecer um assado. E depois de prontinho, você vai ter uma mesa de lanches apetitosos para o verão e com muita facilidade. Gostou? Eu acho que os seus convidados, parentes e amigos vão te elogiar muito. Até a próxima! Tchau, tchau!